Fala galera do YouTube, eu sou o Pedro, é o Gulligan que traz aqui mais um vídeo para vocês E galera, dessa vez aqui trazendo de novo o Pokémon FireRed Minha voz não melhorou, tá? Ela ainda tá rouca Mas então galera, nesse vídeo aqui, nós vamos Para a Torre de Lavender É, vamos voltar para ela vender a cidade dos mortos e dos vivos, tá? Não esqueçam, a cidade dos mortos e dos vivos Deixa eu ver o negócio aqui, calma aí É, tá tudo ok É, tá ok Só vou botar o carro de na frente Pronto Porque lá eles usam muito Pokémon Fantasma E só que você vai atingir um Pokémon Fantasma com ataques especiais Golpes especiais, golpes que não são físicos Então vamos lá Vou com a bicicleta Ah, esqueci, eu botei para treinar Bolsa É, cadê? Hum Cadê? É Aqui é a bicicleta Vamos registrar, deixar assim, né? É que sim faz aí Pronto É só vir aqui Você ainda não vai para a safra, não tá? Você ainda não vai para a safra Ok, vai indo Vamos pegar a bicicleta Pronto Pronto, agora vamos Eu já lutei com todo mundo mesmo Quando estava off Né? E aqui chegamos Na cidade de Lavenda Olha A música já é, né? Galera Essa música aí deve ser conhecida aí, né? Por muita gente, né? Lavenda Voluntário Casa Pokémon Essa música aí deve ser Já é conhecida por muita gente, né? Inclusive porque Ela tá no Ela é usada no Memes de ação, né? Ok Extraí o Mr. Fuji Não está aqui Onde ele foi Galera Mr. Fuji É o dono desse local aqui Esse local É Tá chorando Deixa eu ver se Sai daqui Tem a cara engraçada A cara de retardado Minha cara Tão quente Tão quente Tão bom Abraço de Pokémon Olha Essa é a real Casa do Mr. Fuji Ele é muito gentil Ele cuidava de Pokémon Órfãos abandonados Tá vendo? Ele Foi sequestrado pela equipe Rocket E ele tá lá no topo da Lavenda Vamos falar com esse carinha aqui Essa cidade é conhecida como A Sepultura Pokémon Memórias são realizadas Na Torre Pokémon Conhecendo a ilha, né? Pra quem não conhece aqui Cidade Lavenda Cidade nobre e roxa Ó Roxa pra representar o luto, né? Acredita em fantasma? Bom Não Ha 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 Acho que não Acho que não E essa Mão branca Em seu ombro Eu estou só imaginando Ah, mano Tá bom, né? Os caras zoam demais com ela Pronto Ó Pronto Ó Bom Mas vamos aqui, né? Conseguir Ir seguindo Vamos pra frente Galera Lembra daquele momento Que eu falei Que eu tava falando Que a gente tinha matado O Rádio Cree do Gary Nas primeiras versões Bom Agora a gente vai vir aqui Falar com ele Fred Ei Miguel O que traz aqui? Seu Pokémon está morto O que traz aqui? Seu Pokémon está morto? Ei Está vivo Eu posso Pelo menos Fazê-los Desmaiar Certo E vai E está aí Eu olhei nos negócios Tudo errado Do jeito errado Vamos lá É Raio Vai usar raio mesmo Mesmo, né? Quando você for lutar Com Com seu rival Tá, galera? Sempre coloque um Pokémon Tipo Elétrico Na frente Porque Ele sempre vai usar Um Pokémon É Um Pokémon Como é? Tipo O PJ O PJ O PJ dele Não o PJ O PJ O PJ O PJ Mas tem que parar Com essas piadas Bosta E morreu E morreu O Gerarduzão Uma coisa que eu não consigo entender Gerarduz é Tipo Água Ok Ele Tudo bem, né? Ele é azul Uma serpente de água gigante Uma serpente Acho que eu vou trocar Uma serpente de água gigante Tudo bem Agora é voador Eu não consigo entender Onde é que ele voa Tá bom, né? Pokémon É Pokémon, né? Pokémon tem muita coisa Sem sentido mesmo Ok Vissor É Vamos trocar Charizard Folha Gilete Eita É Luta Nessa Chamas Vamos queimar O coteado 25, mano Ou ele tá atrasado Ou, né? Ou O Fred tá atrasado Ou eu tô adiantado, mano Os Pokémon Tudo Vem Em 20 Isso aí Derrotei O Fred Como está Sua Pokédex? Peguei um Killbone Mas não consigo achar Maruak Onde ele poder está? Aposto que não vai Achá-lo Bem É melhor eu ir Eu tenho muito o que fazer Ao contrário de você Tchau Até mais tarde E tá aí, né? O Rival aí Sempre sendo Um baita de um Filha da mãe Ainda não foi possível Identificar os Fantasmas O Silphoscope É capaz De identificá-los Falei, né Galera Pronto Se mexe Eu não quero lutar, né? Ah, mano O que foi que eu fiz? Ninja Caramba Nunca tinha percebido Que isso daí Era uma ninja Ninja Hope Gostaria de Batalhar Hope Esperança Pelo menos é o que eu acho Ok É... Raio E morreu Ok Pegar A pokebola Miguel encontrou Corta para fuga Ok Não Tô cantando o negócio Todo errado Diz que Encontraríamos Fantasmas Bom, galera Esse daqui é um bom lugar Para você capturar Ghastless Hunters E Kill Bones Kill Bones Por que Kill Bones? Por causa da história, né? Na verdade Vamos lá Usa o raio Vai Ah, mano Não viu Ainda bem, né? Elixir É bom pegar Essas pokebolas, tá, galera? Ghastly Uhul Nível 16 É... Vou sair Não quero perder tempo Ah, mano Chato Quer saber Vou usar um Super Repel Calma aí Deixa eu pegar esse daqui Desperta Oh, eu tô precisando É... Bolsa Ah, não Aqui não É... Procursão Super Repel Vou usar Pronto Ah, mano Fazer o quê, né? Ok Usar um Ghastly Nível 22 Eu acho que eu tô aqui Tô adiantado mesmo, tá? Não dá choque Ok Quem? O quê? Ah, mano Vai Vai Pronto Super Bola Não tentar passar Não dá, né? Então Vou tentar Passar Galera Aquele negócio lá Azul Dá pra você curar os pokémons, né? Bom Mas isso daí Eu vou mostrar pra vocês No próximo episódio Porque esse daqui Já tá terminando, né? Então, galera Se você gostou do vídeo Deixa aí o gostei Se você parou no canal Não sabe como Mas parou aí, né? Se inscreve aí, tá? Ativa o sininho Pra você não perder nenhum vídeo Compartilha o vídeo aí, né? Vai que mais pessoas gostem E vamos ser um canal grande No YouTube Esse é o meu sonho Então, galera Esse foi o vídeo Muito obrigado por ter assistido E tchau!